O comando do Exército está apurando denúncias de irregularidades na distribuição de água no semiárido pelos carros pipa. Por meio de nota, repudiou possíveis desvios de conduta que venham a ser apresentados por militares na ação. A operação atende a 835 municípios e beneficia cerca de 4 milhões de pessoas. São mais de 6 mil caminhões pipa, abastecendo cerca de 90 mil pontos.